Gente, eu tenho uma mega novidade pra contar pra vocês. Uma mega novidade. Vocês não tem noção do que eu comprei. Uma coisa muito legal. Você já viu? Não. Já viu? Não. Já viu? É uma coisa muito cara. É uma coisa assim que eu sonho há anos pra ter comprado. Tem muito tempo que eu sonho em ter um e com muito custo eu consegui achar um pra comprar do jeitinho que eu gosto. O que vocês acham que é? Chuta aí. Uma coisa que você sonha muito? Tem muito tempo que eu gosto. O que eu gosto, o que eu sonho em comprar é bem caro. Eu já tenho. O que? Um Playstation, um videogame? Não. Um avião? Ah, é. Um avião. É fácil comprar. Onde que eu vou pousar? Na sua cabeça. Não sei. Você queria comprar um avião. Outro drone. Outro drone? Pra quê? Eu já tenho um ali. Mais uma Crocs. Não, Crocs eu já tenho um monte também. Gente, eu vou dar uma dica. É uma coisa que eu quero há muito tempo, mas há muito tempo. E que vocês riam de mim e falavam, ah, que bobeira, que coisa estranha, não combina com você. Mas eu comprei. Sem nem ideia. Nenhuma? Nenhuma. Eu não consegui mandar. É, eu quero que vocês vão lá fora comigo. Pra vocês verem. E eu quero saber se vocês gostam disso. Eu vou dar dicas do que que é. Ele tem 42 anos. 42 anos? 42 anos. De idade. Quatro. Tem quanto seu Playstation foi? Não é, não é Playstation, porque Playstation não tem 40, 42 anos. Mano, é o mais dobro de idade, 42 anos. Quando vocês saírem aqui na rua, vocês já vão ver. Tá na rua. É, eu acho que eu já sei o que é. O que? Um carro. Um carro? É. Mas qual carro que é o meu sonho? Não, é uma Ferrari. Não, menino. É antiga. Ele falou 42 anos. O que? É o... Um Palio? Não é supermático, não. O Palio? Mas eu acho que o meu carro, ele é mais rápido, mais forte, mais bonito... Do que a BMW? Do que o seu Palio. Mais forte que a BMW também. Inclusive, que inclusive ela tá aqui fora, vamos lá pra vocês verem. E aí de lá, ó, já começo por aqui. Tem uns carros lá embaixo, tem esse carro aqui. Virando a rua tem mais carros, tem esse carro aqui. Tem ali lá pra cima. Tem vários. Qual que vocês acham que é? Aquele Uno All. É um naquilo, não é? Olha, é um. Aquilo é Uno, mas... Não sei. Vamos indo pro meu atual e lá eu mostro pra vocês. Ah, esse carro lá no fundo, prateado bonito. Lá do fundo ali? Ah, mas lindo. Adorei. Vamos lá no meu. Você tá com a chave? Não é ele. Caraca, não é? Não é? Não é. Não é ele? Não é ele. Lembrando que eu posso separar em qualquer lugar do condomínio. A gente tem que andar com o condomínio. A gente também tem um carro. É, mas dos outros. Aquele carro alto é muito bonito. Realmente, é bem bonito. Gente, eu falei, é o carro que eu mais gosto, que eu sempre quis, sempre sonhei em ter. Não, a Ferrari desenhou um lugar aí. Vou entrar no carro, eu vou ver. Não é. É porque agora... Vocês conhecem esse carro aqui, né? Esse é o meu. Além dele, agora eu tenho... Tenho, já. Tá preparado? Estou preparado. Porque o carro que eu comprei usa essa chave. Dá uma analisada aqui. Usa essa chave. Essa chave? Essa chave. Então, o que é isso? Isso daqui? Essa chavinha aí. É um gol? Esse carro é competitivo, olha. A chave tá até com comida. Gol bolinha? Não. Pera aí, Nico. E esse carro aqui? Ah, não. Não é isso não. Você é doido? Eu ia comprar um carro dele. Cara, você comprou um Fusca? Não, gente. É lógico que não. Eu comprei um Fusca! Eu comprei um Fusca, eu só. Aí, é sim, hein? Aí, é sim. É sério? É? Aí, sim. Gostou? Do carro? Vocês não gostaram do Fusca? Não, não é que eu não gostei. Não comprei. Mais uma vez eu gostei. Ah, eu só gostei. Aí, sim, ó. Olha o Fusca, mano. Que maravilhoso, meu. Fusca Beige, anos 79. Caraca? Sério? 42 anos de idade originais. Mentira, Nico. Você gostou? Oh, isso aqui é uma relíquia. Olha, mano. Olha isso aqui, ó. Nem um amassado, entendeu? Gente, eu tô vendo uma bola hoje de sinuca que ele pegou numa sinuca de algum lugar aí do palheiro. Eu vou mostrar aqui pra vocês agora o meu Fusca no Clifizinho. Bora lá. Gente, fala sério. Olha que roda maravilhosa. Gostou? Original. Parece até com a roda da BMW. É. Tem pelo tipo. Realmente. Não, isso aqui é mais velho que eu. Só isso aqui. Isso aqui é tão dobro, né? Quando eu nasci ele já era velho. Velho não. Rústico. Abra aí, vamos pra vocês conhecerem lá por dentro. Tá. Gente, vocês têm que ter carinho com o meu carro. Gente, o carro não tava trancado? Vocês têm que ter carinho com o meu carro. O carro fica aberto assim e tal e coisa? É, aqui no condomínio. Eu não posso sair na rua com ele. É porque não tranca, entendeu? Entendi. Ele não tranca. Ele não tá trancando, gente. Mas é um detalhe. Um detalhe dele. Só ele tem poucos detalhes. Você vê aqui, ó. Tá bem... Isso aqui é rústico também, entendeu? Isso aqui é detalhe da pintura. São marcas da idade. É, eu mandei fazer lá na Suíça. Caralho. É vintage. É, ó. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Mandei fazer lá na Suíça, entendeu? Chegou aqui pra mim. Não é cheiro bom? Um aroma agradável, né? Tava e não cheira também. Caralho, cheiro bom de gasolina. Entra aí. Você tem que sentir. Vê se tá gostoso aí. Se é comportado. Por que essa mão de nojo? Ela tá com nojo, gente? Ela tá com nojo? O cheiro tá muito agradável. Ah, entendi. Aqui, ó. Temos o porta-luvas. Bonito, né? Bonito. Aqui uma alça pra você segurar porque ele chega a velocidades extremas. Ai, que duro, gente. O cinto tá aqui, ó. Tem até... Essa borracha, Sultana. Não repara que isso aqui foi lá da Inglaterra. É decoração, né? É, quando ele passou por lá, aí soltou. Essa pintura aqui tá bem rústica também, né? Pra ser um ferrugem. É bem medieval. Não, isso é sueco. É, mandei fazer ela assim. Ó, olha só. O motor dele que chega a velocidades tão altas que nem eu coisa. Parece a corda da máquina de costura da minha tia. Aquela borracha que roda... Beleza. Que negócio. Esse detalhe aqui, ó. Esse detalhe aqui é bobeira. Funciona... Ah, pergunta se funciona. Pergunta se funciona. Ô, Lincoln, Lincoln. Liga isso aqui e mostra pra elas. Me empresta aqui. Vamos lá pra dentro. Deixa eu mostrar o que eu achei mais interessante no fundo. O que? Pode. Por que eu tô falando mal do meu carro? Eu acho que elas não gostaram do meu carro. Meu carro é super novo. Ó, gente, olha isso aqui. Tá parecendo que tava abandonado, olha. Não. Abandonado? É, eu acho que... Fala a verdade. Você não comprou esse Fusca, você paga o caro. Você acha que esse Fusca é perdido em algum lugar? Sabe quanto que eu paguei nele? Quanto? R$3.000. Gente, R$3.000, vocês não acham no chão? Eu trabalhei duro pra comprar esse carro. Fiquei falando mal, ó. Olha aqui a entrada de ar dele, ó. A última revisão dele foi antes de eu nascer. Foi em 97. Ele tem ar-condicionado? Tem. Lógico que tem. Olha aqui, ó, ar-condicionado dele, ó. Você abre essa janela, ó. Que isso? Que isso é ar-condicionado, ó. Aqui, senta lá atrás, porque ele cabe cinco pessoas, ó. Entra lá que eu vou entrar aí também. Aí, ó, couberam direitinho, ó. Caiu um negócio ali. A decoração aqui dentro tá bem legal também, ó. Gostou? Olha aqui, que da hora. Muito chique. Muito vintage, viu? Isso é cultura e estilo. Ai, tem um buraco no teto. Não é buraco, é entrada de ar. Peraí, mais rápido. Matheus, aproveita e entra aí. Bora dar uma voltinha? Bora. Então bora, vamos lá. Gente, olha, olha que bonito esse carro. Quando você abre, ó. Olha como a porta abre su... Abre aqui pra mim. Olha como a porta abre suave. Ó. Eita. Eu tô com medo dessa porta ficar, na hora que você, ela abrir, ela fica... Não, aqui, esse podre aqui, um detalhe, entendeu? É só uma das poucas coisas que eu tenho que fazer nesse carro, gente. Toque carro que não tem que arrumar. A BMW já vai arrumar. Velocímetro dele. Aqui. 13 mil quilômetros de rodado. Nooooh. 13 mil rodado. Aqui o ra... Cadê o carro? Achei que a gente ia escutar uma música. Não tem raio. Aqui eu acendo o farol, ó. Só puxando esse botão aqui. Olha que legal. Não, você tá brincando. Mentira. Olha aqui, uma gaveta, cara. É que a gente tava gravando um vídeo de água, molhou um pouquinho ali. Mas esse é detalhe, gente. Esse é detalhe. O importante é que tem instinto de um tempo. Ô, Nico, a segurança aqui. Que, inclusive... Segura, porque esse carro é bem profício. Eu não sei se tem sinto pra mim. Não tem. Olha o sol passando aqui no meio, lá. Ó, no meio do buraco. É, mas tá muito quente. Abre essa janela que eu tô com a calma. Ó, janela. Ó, vamos lá, hein, gente. Vocês estão mostrando coisas, ó. Que? É, aquele lá é sol. Vambora, vamos descer, não dá uma voltinha. Olha esse ronco. Eu ligo o carro, o povo na rua já vem olhar. O carro é esse? É o Biel, o Biel, o Biel. O Biel, então, o Biel não cabe nesse carro. Gente, o Biel é o Clans, mano. Mano, que da hora, mano. Esse carro é muito louco. Eu desafio esse carro aqui pra qualquer racha, pra qualquer carro. Eu ia falar isso agora. Hoje eu vou te chamar pra fazer um racha com a super máquina. Bora, bora. Porque carro seu não tem... Agora eu ganho. Porque carro seu não tem nem condição de andar com isso aqui. E o cheiro de gasolina é pra você contemplar a vista. Olha o Biel. Olha o Biel. O Biel. Eee! Olha o cheiro, ó. Olha o cheiro. Que delícia. Peraí, nego, só com calma. Ai. Eu tô, gente, tá 20 por hora. Calma. Calma aí. Eu vou segurar. Eu vou segurar. Calma aí. Calma aí. Ai. Olha o que vai na boca. Eu vou segurar. Eu tô tão roxa. Uuuuh. Vamos lá. Meu Deus, tá me segurando. Meu Deus, só clá, clá, clá. Cráter. Cráter. Ai. Nossa. Ai. Olha o cheiro. O cara não sabe nem liberar a portaria. Porque nem que você quisesse me dar de presente. Então eu não queria, viu? Que isso, Anícola? O meu. O meu. Tá falando do seu carro. Chega, família. Graças a Deus. Nossa senhora. E aí? O que vocês acharam da voltinha com o meu carro novo? Deixa eu respirar primeiro. Olha o meu coração sem brincadeira. Ali, se eu não for morrer de medo do final. O Matheus gostou. Que importa. Vocês aí não estão nem aí. Então tá. É incrível, Anícola. Comprei mais pra gravar vídeo aqui pro canal. Então se vocês quiserem ver mais ideias do que fazer com ele. Comenta aí embaixo. Se gostou deixa o like, né? Tem que deixar o likezinho. Vamos dar um nome pra ele também? Vamos deixar a galera escolher então. Deixa a galera escolher. Comenta aqui embaixo o nome que vocês querem pro... Não vou dar ideia, senão a galera vai coisar. Mas espero que vocês tenham gostado. Não esquece que lá no meu canal secundário. Eu vou mostrar todos os bastidores desse carro, né? Arrumando ele, reformando. A gente vai deixar ele tão novo que aí a Luísa vai ficar de cara. Ela vai entender nada. Mas é isso, valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho